Olá pessoas do meu coração, como é que estão as coisas por aí? Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, é a complementação daquele assunto que a gente já falou sobre o comporte-se. Agora nós vamos falar sobre como nos comportar no mundo tecnológico, que agora os meios de comunicação mudaram. Então está tudo muito fácil, tudo muito rápido, você entra em contato com as pessoas por um aplicativo, por um telefone celular, por uma internet. Está tudo muito fácil de você se comunicar com as pessoas. E antigamente era caro ligar para as pessoas, não era barato não. Quando você fazia uma ligação interurbana, era tão interessante, quando eu era criança, você ligava para uma operadora de telefonia, você ligava, chamava a telefonista, dizia para onde você queria ligar, eu dava o número, com quem você queria falar e desligava. Daqui a pouco o telefone tocava e era telefonista, sua ligação foi completada, o senhor pode falar. Era uma coisa inacreditável, vocês não acreditam nisso porque vocês não pegaram esse tempo. Mas era aquele tempo do orelhão de ficha. Acho que antes disso até não tinha nem orelhão naquela época. Mas as coisas vão evoluindo. E hoje em dia a gente nem precisa de orelhão, nem precisa de ficha. Porque até hoje mesmo com as companhias de celular, de operadoras de celular, ligar era muito caro. Você fazia uma ligação local, você só podia ligar para o seu DDD, para a sua área do DDD. Se você saísse da sua área, você pagava e pagava caro, seus créditos iam todos embora, e em oi, tchau, você já perdeu os créditos. Mas agora está melhor ainda, porque com esses aplicativos de compartilhamento de mensagens, você pode fazer ligações de graça, 0800. Inclusive ligações de vídeo. Você com o seu celular, você liga para o celular da outra pessoa, para o número de celular da outra pessoa. E você pode vê-la, você pode ouvi-la. Você pode fazer uma teleconferência com vários, três ou quatro celulares, quatro pessoas da minha família, cada uma com o seu celular, cada uma num ponto do país ou do planeta, ou da cidade, e vocês podem se comunicar. Não é uma maravilha isso, gente? Agora, para tudo na vida existem regras. Então vamos lembrar das regras como são? Só porque as coisas estão mais fáceis, não quer dizer que a gente vá perturbar as pessoas toda hora, certo? Tem pessoas que são bastante sistemáticas. E tem pessoas que, como eu, desligam o celular. Quando vão dormir, só ligam quando acordam. Porque eu não quero ninguém perturbando de madrugada, não. E eu durmo cedo e acordo cedo. Então, quando passou de um determinado horário, já sabe, a Mônica está off. E quando um amigo meu é que diz que a Mônica não acorda com as galinhas, a Mônica acorda as galinhas. Ou seja, eu, você vai me achar fácil, cedinho, conectada. Inclusive, eu conecto com o site, eu faço atualização de site todo dia, bem cedinho de manhã, que é o melhor horário que tem, porque ninguém te atrapalha, ninguém te incomoda. Por quê? Porque diz a regra que com quem você não tem intimidade, você deve ligar só a partir das nove da manhã e não ligar depois das nove da noite. Esse amigo meu que diz que eu acordo as galinhas, ele manda uma mensagem de texto. Você está on? Aí, se eu digo tô, aí ele me liga. E aí nós conversamos sobre o que ele quer falar. Às vezes eu respondo para ele, não, não estou on. Aí ele cai na gargalhada. Estou off. Ou seja, eu não quero falar com ele. Isso também pode, gente, viu? Mas isso é só com quem você tem intimidade, né? Agora, outra coisa primordial nos tempos de celulares. Como você e todo mundo andam com os celulares debaixo do braço, pendurado no pescoço, no bolso, na camisa, vocês almoçam com o celular do lado da faca? Tem gente que tem dúvida se fica do lado da faca ou do lado do garfo que você coloca o celular agora. É a regra de etiqueta. Essa eu também não sei qual é. Mas como a gente estava dizendo, como as pessoas não largam, é um vício tremendo esse celular, a primeira coisa que você tem que dizer depois do alô e se identificar é, você pode conversar agora? Você está podendo falar? Posso conversar com você cinco minutinhos? Às vezes as pessoas estão numa reunião, às vezes a pessoa está numa refeição, durante uma refeição, às vezes as pessoas estão... Como aconteceu comigo outro dia que me ligar, eu estava escovando os dentes e era uma ligação importante, eu tive que falar com a pessoa de qualquer jeito. Ou seja, a primeira pergunta que deve ser feita, você está podendo falar agora? Se não, quando é que eu posso retornar? Isso é uma questão primordial. É ponto pacífico. Todo mundo concorda com isso. Que você, antes de você começar o assunto, tem gente que já liga e já entra no automático. Já liga, oi Mônica, isso é... E sai falando, 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 falando e eu... Uma vontade de dizer que eu não posso falar agora. Entendeu? E a pessoa não dá tempo disso. E às vezes eu atendo no Viva Voz e a pessoa está falando e está todo mundo ouvindo em volta. Aí fica uma situação extremamente constrangedora e eu procuro. Outra regra número dois. Toda vez que você puser no Viva Voz porque você precisa das suas mãos para fazer alguma coisa, avisa a pessoa que está do outro lado da linha. Olha, você está no Viva Voz. Para a pessoa não falar besteira e todo mundo ouvir. Já imaginou? Que mico, gente. Isso não é mico. Já é King Kong, rapaz. Agora, outra coisa. Você trabalhar de casa. O tal do Home Working. Quando você... Quando teve o período de isolamento por causa da crise sanitária mundial, todo mundo, a maioria, teve que trabalhar de casa. Pelo menos uma boa parte da maioria. Teve que... Da maioria que foi afetada. O mundo inteiro foi afetado por essa crise sanitária. E uma grande parcela desse pessoal teve que trabalhar de casa. Gente, trabalhar de casa é igual trabalhar na sua empresa. Você tem que fazer que nem eu estou aqui agora com vocês. Eu estou gravando. Vocês vão ver depois. Mas se eu estivesse em Home Working, eu estaria ao vivo. Estaria maquiadinha, bonitinha. Cabelo penteado. Uma roupinha bonitinha. Da cintura para baixo, você não precisa estar arrumado. Você pode até estar com seu chinelinho de dedo. Bem confortável. Agora, da cintura para cima, o que aparece na tela, você tem que tomar muito cuidado. Porque, inclusive, isso pode custar o seu emprego. Você tem que ver suas horas. E gente que confunde o grupo de aplicativo de mensagem. O grupo de amigos com o grupo de trabalho. Manda mensagem trocada. De repente, aparece. Essa mensagem foi apagada. Ai, que coisa desagradável, gente. Pensa antes de mandar a mensagem. Se é para o grupo certo. Checa bem direitinho. Porque você abrir o aplicativo. Ter lá a pessoa que você gosta. E tá. Essa mensagem foi apagada. Você se sente assim. Puxa vida. A pessoa não queria que eu soubesse o que estava escrito. Mas Deus viu, viu? Quem apaga a mensagem, Deus está vendo, hein? Deus leu a mensagem, hein? Não se preocupa, não. Mas isso acontece de vez em quando com as melhores famílias. Agora, um outro tema a ser abordado. Videoconferência. Aquelas que você reúne várias pessoas, várias pequenas telinhas no mesmo conferência. Geralmente, você tem um que chamou a ligação, que convidou um anfitrião, que convidou, convocou, às vezes, nem convidar, convocou as pessoas para a reunião, com o tema da reunião já dado, manda o link de acesso, e tudo você vai na hora certa, você pede permissão para se conectar. Só isso eu já acho barato. Porque quem convocou a reunião é que te dá permissão de participar. Até aí, tudo bem. Sem problema. Agora, as regras para participar de uma videoconferência, em parte, são compatíveis com as regras do homework. Você tem que estar bem apresentável, você tem que estar arrumadinha, você tem que estar com uma roupinha bonitinha. Você não pode estar com aquela sua roupa de mendigo que você adora ficar dentro de casa, deitada no sofá, na frente da televisão. Não? Que é a coisa mais gostosa do mundo, aquela sua roupa velha, mais confortável do mundo. Corta. Você tem que estar arrumadinha, as mulheres maquiadas, os homens de barba feita, quem usa barba, barba certinha, e até perfume cheirosinho para aparecer no vídeo. Você tem que se comportar. E você tem que lembrar que está todo mundo junto e que se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai virar uma confusão generalizada, uma cacofania, uma balbúrdia. Quem não sabe o que é, procura no dicionário. É a mesma coisa que barulho, ruído. Muita gente falando ao mesmo tempo. São sinônimos. Então, o que você tem que se preocupar? Em manter o seu microfone fechado. Quantas vezes você está querendo ouvir a explicação do que a pessoa que convidou você, que é a centralizadora da conferência, a conferencista, a pessoa que está fazendo a conferência. Você está querendo prestar atenção, tem cachorro latindo, tem cachorro latindo, criança chorando, filho gritando, e fecha o áudio, gente. Deixe seu áudio no mute enquanto você não é convidado a falar ou enquanto você não precisa dar uma parte. E outra coisa, a maioria dos aplicativos de conferência digital tem a opção de você botar uma mãozinha levantada lá do lado da sua figurinha dizendo que você está esperando, pedindo permissão para falar. Igual como era na escola, lembra? A professora falava, quem quiser falar primeiro levanta a mão. Aí o conferencista vai te dar autorização para você ligar o seu áudio e você falar, dar a sua opinião. E todos os outros vão ficar em silêncio ouvindo o que você tem a falar. Certo? Agora, o mais importante, se você não está falando, você tira o seu vídeo porque você vai acabar cometendo uma gafe. Outro dia eu participei de uma videoconferência. Gente, eu tive que fechar minha imagem porque na maioria das conferências que eu faço eu não tenho câmera, mas quando eu tenho, eu tive que fechar a imagem porque eu estava caindo na gargalhada. O sujeito, num quadradinho de lá, ele estava se vendo na câmera e estava cutucando o ouvido. Aí eu olhava para a unha e via, aí tirava, aí pegava e cutucava o ouvido de novo. Aí depois ia para o nariz. Gizzo! Inacreditável! Então, para evitar coisas desse tipo, entendeu? Você começar a tossir, entendeu? Espirrar e essas coisas todas. Se você espirrar, vai espalhar vírus no seu computador e no computador vai passar para o computador dos outros. Mentirinha, isso é brincadeira. Vírus não passa de computador, é outro vírus. Não é o vírus que você passa de gente para a gente, não. Mas pelo menos vai assustar um bocado de gente. Mas então, gente, mantenha sua câmera fechada. Porque no final da conferência, geralmente o pessoal fala, abram suas câmeras para a gente fazer um print de tela, para ver que está todo mundo... Aí todo mundo faz bonitinho, sorria, todo mundo sem máscara. Não, para mostrar que está participando da conferência até o final dela. Porque uma vez houve uma gafe numa conferência nossa. Estava lá o quadradinho de presença, estava lá a figurinha com um marco do município que essa pessoa participava. E a pessoa que estava fazendo a conferência chegou e perguntou, fulano, o que você acha? Como é que está a situação aí no seu município? E a pessoa não respondia. Tentou mais uma vez, a pessoa não respondia. Eu, com a câmera fechada, liguei rapidamente para o responsável do setor. Ele disse, ué, mas eu deixei a fulana lá para me representar. Ou seja, a pessoa, para representá-lo, colocou a imagem do município na tela e foi embora fazer outra coisa, foi resolver outro problema, foi atender uma outra ligação. E na hora que foi solicitada a presença dela, a fala da pessoa, ela não respondeu. A pessoa que estava coordenando o encontro passou adiante, pulou essa etapa e essa pessoa não respondeu. Esse município ficou no vácuo. Olha que coisa mais estranha. E pior é que eu sou amiga da pessoa que é responsável pelo setor. Eu fui obrigada a falar. Gente, olha, micão, viu? King Kong. Não podemos deixar isso acontecer novamente. Então, é por isso que eu estou aqui para alertar vocês. Primeiro, vamos recapitular. Primeiro, não ligar para as pessoas numa hora imprópria. E outra coisa também, meio-dia é hora imprópria também, porque geralmente as pessoas estão almoçando. Procura ligar até ao meio-dia e depois das duas da tarde, se não for uma emergência. Então, não ligar em horários impróprios. Você perguntar para a pessoa se a pessoa está disponível para poder falar agora. Está podendo falar agora? Não estou te atrapalhando? Terceiro, na home working, se apresentar como se você estivesse na sua empresa e incorporar isso. Você está no trabalho, você está trabalhando. Quarto, em videoconferência, manter o seu áudio fechado, manter seu vídeo fechado, enquanto você não é a pessoa que está falando. Quando quiser falar, levante a mãozinha, que tem geralmente um botãozinho na barra de tarefas ali, para você marcar os likes. gostei, quero falar, não gostei, cara feia, porque não gostou do comentário. Tem uma série de emojis que você pode aplicar nessas horas. Não esqueça da mão levantada e também, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar seu like e não se esqueça de ativar o sininho preto, porque o sininho preto avisa você de todos os novos vídeos que entram no ar. E não se esqueça de mim, não se esqueça da nossa meta de 10 mil inscritos para a gente poder melhorar a qualidade do canal que a gente está fazendo para você, de mim para você. Certo? Amores, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até a próxima.